Música Olha que unida de longe, perdendo raízes, enchendo corões Olhamos em tantos mares, e sem novas terras, sofrendo brilhões Mas é um ponto bonito, mas é um ponto bonito Em torno e corrente jamais abafou, oh Em torno e corrente jamais abafou, oh Foi ser livre a terreira, foi ser livre a terreira Meu Deus é uma força de quem confiou, oh Meu Deus é uma força de quem confiou, oh Oh, 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 oh Olha vendido em leilão, foi vendido em engenhos, cantei meu suor Olha nos campos forçados, levei com meu sangue, meu sonho maior Mas é um ponto bonito, mas é um ponto bonito Em torno e corrente jamais abafou, oh Em torno e corrente jamais abafou, oh Foi ser livre a terreira, foi ser livre a terreira Meu Deus é uma força de quem confiou, oh Meu Deus é uma força de quem confiou, oh Olha eu venho sofrido, com dor comprimido, cantar sem temor Olha que vem tempo novo, trazer para o povo um dia melhor Faz-me a tanto bonito, faz-me a tanto bonito Nem tome o momento, jamais a favor, oh, nem tome o momento, jamais a favor, oh Pois seu filho a tereira, pois seu filho a tereira Meu Deus é a força de quem confiou, oh, oh, oh Meu Deus é a força de quem confiou, oh, oh, oh Olha movendo correntes, pra nossa liberdade, em que vai chegar Glória, trazendo esperança, o Deus da aliança, nós vamos cantar Nós, meu canto bonito, nós, meu canto bonito Nem tome o momento, jamais a favor, oh, oh Pois seu filho a tereira, pois seu filho a tereira Meu Deus é a força de quem confiou, oh, oh Meu Deus é a força de quem confiou, oh, oh, oh Meu Deus é a força de quem confiou, oh, oh, oh Meu Deus é a força de quem confiou, oh, oh, oh